Ela faz com que o homem, ele desce a caverna, Elias não teve outro refúgio, a não ser a caverna, ele estava dentro da caverna, quando Teutô mandaste o anjo para falar com Elias, e disse Elias, que faz aí Elias? Elias, o que Tu faz nessa caverna? Elias disse, Senhor, só eu fiquei por profeta do Senhor, e Tu disseste a ele, Elias, Tu não estás só, porque ainda existem sete mil joelhos que não se dobraram perante a baal, e a Tua palavra diz que o Teu anjo falou com Elias, e disse Elias, sai para fora, come, come dessa comida. Meu Deus, estamos vivendo o século XXI, aonde, onde, ó Deus, as famílias estão vivendo debaixo de turbulência, meu Deus, estamos vivendo em um momento, aonde a tribulação está grande, a tormenta está grande, meu Deus, eu estou me sentindo hoje como Jonas, dentro daquele barco, o barco querendo não afagar, Jonas atormentado, meu Deus, Deus, eu estou me sentindo hoje como Daniel, dentro daquela cova dos leões, os leões querem nos tragar, e muitas das vezes os leões não são de fora, os leões não são estrangeiros, os leões que muitas vezes, Pai, querem nos devorar, são aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão nos rodeando, aqueles que têm um convívio conosco, que querem nos devorar, seja, meu Pai, na sociedade, seja em algum órgão, seja talvez até no meio da família, meu Deus, mas hoje, nós estamos no lugar certo, nós estamos aqui no monte, no monte de samambaia, meu Deus, eu creio que hoje terá solução, eu creio que hoje, aqui hoje, Satanás será desvergonhado, desmascarado, diante do nosso altar, diante do teu altar, meu Deus, meu Deus, eu creio que hoje, aqui neste monte de samambaia, nós estamos aqui como Elias, eu sei, meu Deus, que é muito fácil a gente acusar, é muito fácil a gente julgar, é muito fácil, meu Deus, a gente atacar, e Elias, ele foi julgado, ele foi atacado, Elias estava, se sentiu só, quantas das vezes, meu Pai, a gente também não se sente só, quantas vezes, ó Pai, que a gente se sente sozinho, parece que a gente não encontra um amigo, parece que a gente não encontra ninguém para nos dar força, parece que a gente não encontra ninguém para nos ajudar, e Elias se encontrou assim, ele foi se refugiar no monte Carmelo, e ali ele estava dentro daquela caverna, daquela cova, ele saiu, ele comeu, e ele foi para a batalha, e quando ele estava em cima do monte Carmelo, ali o povo tinha abandonado ele, Deus, isso é natural, muitas das vezes, nesta vida, quando alguém tem sucesso, quando alguém tem fama, quando alguém tem estrutura, quando alguém tem recurso, muitas das vezes, essas pessoas são bajuladas, são ovacionadas, mas quando uma pessoa perde tudo, quando uma pessoa se encontra na rua da amargura, quando a pessoa se encontra desolado, muitas das vezes, essa pessoa é abandonada, meu Pai, mas a Tua Palavra, ela é categórica, quando nós vemos a Tua Palavra em Isaías 49, e morre nesse ciclo 15, a Tua Palavra, ela diz, porventura, pode uma mãe abandonar o filho que ama, que amamenta, pode abandonar, mas todavia eu não me esquecerei de Ti, porque Tu és o Deus que não abandona os Teus, Tu és o Deus que não, não deixa os Teus, Tu és o Deus que não esquece dos Teus, e por isso que a Tua Palavra diz, no Salmo 64, em Isaías 64, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de Ti, que trabalha para todo aquele que nele espera, é por isso que essa noite, eu estou aqui nesse monte, eu estou aqui hoje, porque aqui é onde eu me encontro, aqui é o meu refúgio, aqui é o meu refúgio, aqui é a minha fortaleza, aqui é onde eu creio, aqui é onde eu creio, que o milagre acontece, aqui é onde eu creio, que as portas se abrem, aqui é onde eu creio, que as coisas acontecem, aqui é onde eu creio, que o Senhor resolve toda a situação, meu Deus, nesta noite, eu estou aqui nesse monte, para guerrear, sabendo de uma coisa, que nessa peleja, nós não teremos que pelejar, mas o Senhor Deus pelejará por nós, o Senhor peleja por nós, eu não quero descer nesse monte como eu subi, eu não quero descer nesse monte como eu subi, o Senhor sabe, o Senhor viu a angústia, que eu subi aqui hoje, o Senhor viu como eu cheguei aqui nesse monte, o Senhor viu, o Senhor viu como eu cheguei aqui hoje, mas meu Deus, não tem vitória sem luta, não tem vitória sem provação, a provação, ele é passageira, mais difícil foi o que o apóstolo Paulo passou, aquele homem que era filho de um homem de dupla cidadania, um homem que era muito rico, o pai do apóstolo Paulo era um homem rico, mas a sua riqueza não pôde impedir dele passar pelo deserto, passar pela provação que ele passou, por isso que com toda propriedade, ele disse, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso excelente de glória, Arachai, Kandarabandaya, não existe luta eterna, não existe luta que perdure, não existe tribulação que vai nos vencer, porque a tua palavra diz pelo próprio Paulo, nós poderemos ser até humilhados, mas não derrotados, poderemos ser angustiados, mas não destruídos, Angustiados, mas não destruídos, porque nós temos um Deus vivo, que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus poderoso, que está aqui nesta noite, para nos guardar, para nos abençoar, e hoje aqui nesse monte, eu não vou, eu não vou sair daqui como eu cheguei, mas hoje eu estou tendo um encontro aqui com o Espírito Santo, eu estou tendo um encontro aqui com a glória, eu estou tendo aqui um encontro com o poder, o poder imensurável, a virtude do grego, que quer dizer poder real, eu estou aqui diante do poder real, o meu Deus é poder real, o meu Deus nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, e não é essa que ele vai perder, ele não vai perder essa guerra, ele não vai perder, ele está nos dando força, para nós vencermos, e esta noite, meu Pai, eu estou aqui nesse monte sagrado, para te pedir vitória, para te pedir a graça, para te pedir misericórdia, arranca de mim o que não provém de ti, arranca de mim o que não é da glória, arranca de mim o que não é do céu, arranca de mim o que não é do Espírito, arranca de mim o que não é da tua palavra, arranca de mim o que não é da salvação, arranca de mim o que não é do Espírito Santo, arranca de mim o que não te pertence, Esvazia-me de tudo que não é de ti E esta noite Enche-me do teu poder Enche-me da tua unção Enche-me da tua maravilha Aradagaxubicamanagasodecai Arabacalabandacandarabandagandagashou Meu Deus Nesta noite Eu te peço, meu Deus Entra com providência na nação brasileira Entra com providência Na nação brasileira Meu Deus, nesta noite Eu quero te pedir Opera um grande milagre Entra com providência no Brasil Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Salmo 33, versículo 12 Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Esta nação tem um Deus Esta nação tem um Deus Esta nação tem um poder Esta nação tem um Deus vivo Arabacamanagashou Arabacandarabandaravai Arabacamanagasubitebia Nesta noite Eu estou diante da tua presença Para te exaltar Para te glorificar Esta noite Eu estou aqui Para buscar a tua glória Para buscar a tua unção Para buscar o teu poder Entra com providência Nesta noite Meu Pai Entra com providência Esta noite Meu Deus Em nome de Jesus Opera um milagre Opera um milagre Opera um milagre Entra com providência Nesta noite Meu Deus Opera um milagre Toma nas tuas mãos O poderio do Senhor Entra com providência Entra com providência Entra com providência Nesta noite O Senhor deu vitória Para Elias O Senhor deu a vitória Para nós Nesta noite também Muito obrigado Abençoa meu Pai Minha esposa Meu lar Meu casamento Meus filhos Minha latinha Abençoa o José Cleitos Abençoa nossas vidas Nesta noite Pai No nome de Jesus Muito obrigado Deus Em nome de Jesus Muito obrigado Em nome de Jesus Meu Deus Muito obrigado Em nome de Jesus